Oi gente! Trazendo uma dica imperdível para vocês que amam moda e estilo. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Hoje vamos falar sobre a saia de tule godemide, uma peça super versátil e cheia de charme. Ideal para quem busca um visual elegante e moderno, essa saia é perfeita para compor looks incríveis, seja para um evento especial ou para o dia a dia. A primeira coisa que chama a atenção é a modelagem Godet, que proporciona um caimento lindo e esvoaçante, valorizando a silhueta de forma muito feminina. O comprimento midi é perfeito para quem gosta de peças mais discretas, mantendo um toque sofisticado. O material utilizado é o tule na camada externa, que dá leveza e movimento à peça, e o forro em elanca, garantindo conforto e evitando transparências indesejadas. Essa combinação de tecidos proporciona um ótimo caimento, deixando a saia fluida e com uma textura maravilhosa. Outro ponto super positivo é que a saia acompanha um cinto, já incluso no valor. O cinto é um acessório incrível para marcar a cintura e dar um toque especial ao look, podendo ser usado tanto com a saia quanto em outras combinações do seu guarda-roupa. Disponível nos tamanhos M e G, ela se adapta perfeitamente ao corpo, proporcionando conforto e estilo em qualquer ocasião. Seja para um encontro casual ou uma reunião mais formal, essa saia vai te deixar deslumbrante. Se você quer adicionar um toque de elegância e sofisticação ao seu guarda-roupa, não perca a oportunidade de adquirir essa peça incrível. Clique no link da descrição e garanta já a sua saia de tule godemide. Tenho certeza de que você vai arrasar. Obrigada por assistir e até a próxima. Beijos!